Em Governador Valadares, a Polícia Militar resgatou uma mulher e a filha dela que foram sequestradas e mantidas em cárcere privado no bairro Granduquesa. É, não é filme não. Segundo a polícia, a menina só podia ir à escola acompanhada do pai, que foi preso como suspeita. Ô Camila Oriol, me conta minha filha, nós estamos no século XXI, que conversa é essa de cárcere privado e ir no Granduquesa? Pois é, Nico. Olha, a prisão aconteceu na tarde desta quinta-feira em uma casa no bairro Granduquesa, como você disse, aqui em Governador Valadares. Segundo a polícia, a mulher era mantida em cárcere privado, era proibida de ter contato com familiares e amigos e a criança, filha do casal, só podia ir para a escola acompanhada do homem. Ele buscava e levava a criança na escola. Então, depois de receber a denúncia repassada pela Promotoria de Violência Doméstica e Familiar, os militares foram até a residência averiguar essa informação, ver se era real, se estava acontecendo mesmo esse crime. E quando chegaram lá, encontraram a mulher de 37 anos, que confirmou toda essa situação. Segundo a mulher, o homem proibia ela de ter contato com a família e contato com os familiares, seja pessoalmente, pelo telefone ou de qualquer outra forma. Ele ainda proibia ela de receber visitas. Quando chegava a visita na casa deles, ele obrigava a mulher a se esconder e fingir que não estava em casa para a visita ir embora. A criança, a filha do casal, também só poderia, só podia sair de casa para ir para a escola e retornar da escola. Mesmo assim, Nico, ela só podia ir acompanhada do homem. Ele levava e buscava a criança na escola e ainda falava para a menina, Nico, que se ela contasse isso para alguém, ele deixaria de amá-la. Olha que absurdo, fazendo isso com a criança. Então, o homem foi preso, encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, aqui de Governador Valadares, Nico. É curioso, né, Camila, porque o que vai explicar na Delegacia, né? Com base em que? Qual o fundamento, né? O que vai dizer na Delegacia? É estranho isso. Nós estamos falando de um cárcere privado no Granduquesa, em Governador Valadares, no século XXI. Meu Deus do céu! Obrigado, viu, Camila Oriol! Obrigado, Camila Oriol!